Meu nome é Camila Savassa, eu sou professora do Estado, eu sou socióloga, estou aqui na manifestação a favor da democracia, não propriamente em relação a uma luta pelo PT, uma bandeira por um partido. A discussão que nós estávamos fazendo aqui, o pessoal que está aqui comigo, é justamente o problema de você ter essa dicotomia hoje e um discurso de ódio em que existem apenas dois lados na política hoje, no cenário social como um todo, de que quem está do lado esquerdo é necessariamente metista, quem está do outro lado é quem está defendendo o país, que luta por justiça, como se a justiça fosse uma coisa pautada entre quem está mais ou menos certo. A gente vem enfrentando vários problemas em relação à educação há muito tempo, na relação de educação do Estado, mais de 20 anos para o SDB no governo. É completamente diferente as possibilidades de trabalho entre professores do Estado, professores da Prefeitura, eu acho que isso é de conhecimento de forma geral para todo mundo que tem filho, que estuda em uma escola municipal, que estuda em uma escola estadual, para nós, professores, principalmente. A escola está totalmente chicateada, muitas escolas estão sem papel higiênico, sem giz para escrever na lousa, isso é uma coisa recorrente, vários amigos estão falando sobre isso, a verba está bloqueada na escola pública estadual. E quando tenta se falar alguma coisa em relação ao dinheiro da escola pública, muitas vezes acaba ficando só naquele discurso, bônus, não sei o que, uma questão meio própria. E é muito mais do que isso, a gente não tem carteira, as escolas não têm vidro na sala de aula, eu sou uma pessoa que constantemente fica sem voz, porque são muitos alunos por sala, e aí teve todo o problema no final do ano passado para fechar as escolas, com a desculpa de que as escolas estavam sem alunos. E eu não consigo entender isso, porque as minhas salas têm, em média, 40, 45 alunos. Então me mostra qual escola tem que ser fechada, porque isso não faz o mínimo sentido, pelo menos não para quem vive o dia a dia dentro de uma escola. E como socióloga está sendo muito difícil dar as aulas de sociologia, porque o discurso de ódio está tão grande, que você não consegue falar sobre democracia. Todo mundo reduz a sua causa, enquanto você não sabe o que você está falando, e você está defendendo porque você foi beneficiada de alguma forma. E eu não fui beneficiada de forma direta, por nenhum tipo de programa, e não é por isso que eu não reconheço, por exemplo, o Brasil ter saído do mapa mundial da fome, a redistribuição de reino entre as pessoas, a mudança da pirâmide econômico-social, quer dizer, são N motivos que eu deveria estar aqui, por isso estou aqui. É engraçado como a pessoa tenta se desvincular de um governo que ele fez parte durante todo esse tempo, a PMD mesmo está ligada ao governo do PT, e aí como um passe de mágico a pessoa, ah, não faço parte, nunca soube de nada o que aconteceu. Enfim, eu acho que o grande problema é essa necessidade das pessoas de elegerem um herói. Então não importa quem seja, desde que seja uma pessoa que me apresenta uma possibilidade do que é diferente, quando vem aquele discurso, eu quero mudança, mas que tipo de mudança? O pior, para menos pior, ou mais pior ainda, quer dizer, né, fica meio sem sentido, né?